E nessa madrugada teve apreensão em Toledo. Foi carga de cigarro? Raul Estanás, de onde foi essa apreensão? Pois é, paranga, mais cigarros aí apreendidos, mais prejuízos aí aos contrabandistas. Em essa ação, como você bem disse, durante a madrugada de hoje, quarta-feira, policiais militares da Rotan, eles estavam no distrito de Vila Nova, que pertence aqui ao município de Toledo, quando se depararam com dois veículos em atitude suspeita. Os policiais então decidiram realizar a abordagem, mas nenhum dos motoristas aí obedeceu. Envasaram os dois na braquiária, aceleraram, iniciou-se então o acompanhamento tático. Em determinado ponto, o motorista de uma van, motorista aliás, o contrabandista que estava dirigindo uma van, ele decidiu parar, pulou do veículo, saiu correndo, entrou em meio à mata, infelizmente não foi localizado. No interior do carro, os policiais encontraram 150 caixas de cigarros, cigarros estes trazidos de forma ilegal do país vizinho, ou seja, contra a bando. Veículo foi apreendido, cigarro também prejuízo aí aos contrabandistas, Paranga.